Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas iscas plug, então bora lá? Bom gente, eu recebi vários e-mails aí pessoal querendo ver as minhas iscas, conhecer um pouco mais das iscas que eu gosto mais de utilizar numa pescaria de plug, no caso são esses peixinhos que vocês estão vendo aqui na minha mesa, alguns deles que tem muito mais aí vou mostrar mais ou menos alguns deles, quais suas funções e alguns até que eu gosto bastante de usar são os xodós e vamos lá, vamos mostrar então, vamos lá Bom galera, se tratando de plug, todo mundo adora, todo mundo gosta de ver aquele peixe explodir na superfície e tal mas muita gente tem uma certa dúvida em qual tipo de isca usar, como trabalhar então vamos fazer um pouquinho de, mostrar um pouquinho aqui um pouco das minhas iscas e dar um pouco de explicação sobre esse assunto aí e com outras pescarias a gente já vai entrando e vai dando dicas para vocês aí na prática então aqui vamos mais para o teórico só para ter uma ideia, um aparato de tudo aí bom, o principal de tudo que você sempre deve guardar na cabeça é o que? você escolheu o tipo de isca que você vai trabalhar, estar com o equipamento correto e também treinar bastante, tá galera? porque você precisa muito, muito, muito da vida para esse tipo de isquinha aqui então o que acontece, ela se não tiver, se ela não tiver um lado perfeito, um trabalho perfeito dificilmente você vai pegar peixe, então não adianta nada você ter a melhor isca e não souber fazer o trabalho, você não consegue pegar peixe então vamos lá, se tratando de peixes predadores pois todo tipo de isca que você está vendo aqui na minha mesa seria o ideal para trabalhar e conseguir pegar o seu peixe então o que acontece, o negócio agora vamos para a primeira etapa é identificar o tipo de isca vamos lá, por exemplo essa daqui é uma top gun da Marina Sports pequena, até de 8 centímetros ok ela é uma isca vou mudar para a câmera aqui, fica mais prático vou mostrar para vocês ela é uma isca é um stick zara, que a gente fala por quê? porque o pitão dela aqui está um pouquinho mais abaixo ela vem nadando se você puxar ela direto na água ela não faz nenhum tipo de nada ela vai ficar com a cabeça um pouquinho mais para fora da água e vai vir arrastando sem nada então você tem que fazer o quê? você tem que dar toques de vara para que ela dance ela vai fazer esse movimento na água em cima da água mesmo esse é o movimento dela e você pode usar ela como stick você arremessa, ela cai você vai dando uns toques secos de vara onde ela vai trabalhar nessa forma aí você tem, eu tenho dois tamanhos eu tenho essa pequena e tenho essa coroço que é fenomenal deixa eu colocar mais para cá é uma isca coroço muito bonita, top gun são as minhas sticks zaras que a gente gosta de chamar tirar fora aqui um pouquinho a próxima é a que todo mundo adora que é as sticks tá eu tenho a sarassarada Nelson Nakamura essa aqui ó não tem ráter tá é para aqueles casos onde você já traiu o peixe só que o peixe está refugando por causa do barulho então você usa aí porque na natureza o peixe não tem o peixe sendo a presa ela não tem nenhum barulho na barriga então se ela só o peixe predador se ele não o viu ele vai pelo barulho ele chegou no local ele vai partir para cima daquele vulto então eu uso aí a sarassarada na sakamura é um tamanho pequeno sem o rato ok é um stick é um dos modelos como é que eu identifico o stick o stick ele também não tem barbeira alguma e o pitão dele está bem reto tá bem no detalhe ele é um pitão reto tá não é embaixo nem em cima então fica aí a dica como é que você identifica a isca tipo stick tenho essa outra aqui ó magic stick já consagrada no mercado tá essa já tem um rato ok mas você encontra também sem o rato mais uma aqui ó é da KV essa aqui é da João Pepino né pequenininha essa aqui é o Pepininho eu acho mesma coisa pitão na frente stick sem barbela essa outra aqui também já bem antiga minha da Morodeconto mesma coisa um pouco mais robusta né cores vocês estão percebendo que eu tenho várias cores aqui vai pra é identificação no dia é às vezes o dia tá com água muito clara né que aí é questão de cor de água o plug como é na superfície então ele precisa se sobressair mais isca água clara isca mais clara e você vai variando um pouco dessas cores dias escuros põe isca escura que dá resultado ok bom de sticks são essas aí são as iscas bem de superfície agora a gente vai falar um pouquinho tipo zara a zara ela tem também o pitão pra baixo essa aqui é uma aqui ó da KV tem um pitãozinho pra baixo o dorso preto cromado embaixo e laranjado como eu falei pra aqueles dias que você tem que tá trocando né água escura água clara e você vai trocando faz o trabalho em zara tá o movimento da zara é aquele que eu falei né vou botar aqui pra você ver é assim em cima da água ok já o stick ele vem dando uns pops tem vários vários tipos de trabalho mas o ideal é sempre os básicos a gente vai sempre tá ensinando pra vocês então esse é o modelo que eu tenho de zara tenho também é essa aqui da Marino Sports também é show de bola transparente tá vendo ela é transparente mas ela tem uma coloração alaranjada né cabeça vermelha e o a parte de trás com o amarelo charcal né também o rato é bem forte a tupunaré é show de bola partindo um pouco mais adiante temos o tipo popper né essa aqui é um popper stick é uma isca japonesa tá é uma tide pencil bem bonita grande e tal só que ela ela não tem rato é aquele tal caso né o barulho dela na realidade vai ser aqui ó trabalho como um stick e também dá pra trabalhar como é uma zara e também como popper essa aqui é bem versátil mesmo tá o barulho dela somente é pelo popper que ela faz espuma na água na hora que eu dou o toque ok muito boa essa isca é da caveio eu tenho também essa aqui a charutinho muito muito produtiva ainda mais essa cor prata que ela é uma cor bem tanto pra água escura como pra água clara ela funciona muito bem trabalha em zara já tem um ratrezinho bem leve tá tem umas outras que eu gosto também de utilizar deixa eu puxar até pra frente que já são outro tipo de modelo tá ela é chamada de treat bait que é como notem aqui ó vocês que o pitão dela é na parte superior da cabeça do plug ok ó ela tem esse pesinho aqui pra ela trabalhar um pouquinho mais abaixo ela vem se você puxar ela vem assim ó com a cabeça virada pra baixo e tripidão nada ok e também você pode fazer os naves erráticos tem dois tamanhos essa aqui é o biruta né biruta 90 e a birutinha tá dois modelos também muito bons ok pópera eu também tenho mais dois tipos de modelo né eu tenho a vulca essa minha pequenininha tá olha ela é cabeça vermelha com corpo transparente muito boa também ela essa daqui tem um rato bem suave por causa que ela já faz o barulho com o pópera e pato com o naré e nesse tamanho aqui também incentiva muito roubá-lo tá show de bola tem até um penacho aqui no fundo aqui ó é isso que eu também gosto gosto muito mesmo tá e a outra aqui é da fule é a kamikaze ela vem com dois pitões tá então você pode fazer o trabalho com zara com o pitão de baixo e também pode trabalhar com o póper com o pitão de cima tá e também dá pra zara que você vai fazer o trabalho com a cabeça mais mergulhada embaixo onde essas partes laterais aqui e esse esse lastro vão fazer um trabalho bem mais atraente para o peixe ela tem um rátal mais bem minúsculo mesmo bem bem pouco tá vamos partir agora também para as iscas de meia água que eu sou fanático aqui pra galera mostrar pra galera que começar com a minha birutinha as iscas de meia água são fáceis de ser identificada por causa da barbela né a barbela um pouco mais curta né ela tem um pitãozinho bem aqui na frente né e se você não sabe trabalhar com a isca de meia água você somente arremessando e recolhendo ela já tem uma navegabilidade muito boa né um nado muito perfeito é essa aqui da decom tem um pouquinho de rata né tá vendo aí ó essa cor também eu gosto bastante amarelo charcal essa aqui é a MS70 pra quem quiser ir tem uma outra aqui ó que já é a 90 tá já tá bem a asta bem batida porque já trabalhou pra caramba essa isca aqui show de bola tá vendo meia água pitãozinho pra frente aí o corpo mais alongado ó o rato deveu um pouco mais forte também arremessando e trazendo ou também dando toques de vara todas as iscas de meia água se você der uns toquinhos de vara ele faz um nadozinho mais errático ele dá umas paradinhas no meio do caminho embaixo da água é muito interessante para o peixe mais uma isca aqui também que eu gosto bastante só que ela dá um pouco dificuldade de arremessar com carretilhas mas mesmo assim ainda dá é a Flash Mino na Marina Sports tá essa daqui tem um nado bem errático eu não gosto de arremessar e trazer eu gosto de arremessar e dar toques ela faz um nado bem 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 atrativo para o robalo ou para outro peixe que seja é muito bom essa isca eu gosto bastante essa outra aqui também da Marine que agora esqueci o nome ela tem o corpo e a cor que imita muito peixe tá galera eu vou procurar depois o nome dessa isca aqui mas essa isca tem me dado muita produtividade agora no inverno também porque ela é fenomenal até o nado o trabalho dela eu tentei já procurar aqui por baixo não consigo achar mas é uma isca da série da Protunid da Marina Sports uma isca de meia água vou deixar até aqui ela tem uma pintura em 3D mas é muito 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 parecida com o peixinho então o trabalho que você fizer com ela com certeza você vai pegar bastante peixe tá mais uma isca de meia água que também gosto bastante é a Borá 70 nessa cor aqui rosa tá já perdeu até um olho tanta pancada que ela já levou tá tem um ratrezinho ok e pra finalizar as iscas de meia água uma também uma Borazinha eu acho que essa não é nem Borá essa aqui acho que é esqueci o número essa daqui porque ela não tem um decalque mais mas é uma do Nelson Nakamura ela não tem ratre tá ela é uma meia água 70 cm com um chifrinho aqui em cima muito top também dá pra pegar aqui ó um chifrinhozinho aqui bem na pontinha ok e as iscas de profundidade de plug que são as tipo deep bait né que a gente fala né ou aquelas crank né essa aqui da deconto tem outra da deconto que aqui é uma semi-dap bait também que é um crank também muito bom e a stick nina que essa aqui eu gosto de arremessar mas tem que ter um peso que será muito levinha também já pode ver que dá tanta pancada porque ó arrancou até um olho também tá vendo o olhinho dela aqui original também de bastante profundidade um nada maravilhoso e pra finalizar que eu gosto também é essa aqui da Marina Sports que é uma suspende ajuda pra caramba aí na hora de atrair os peixes ela fica lá no fundo se dá toque ela vai ficar paradinha no fundo assim quanto mais toque você der mais pro fundo ela vai bom galera é isso que eu tenho pra vocês tá espero que tenham gostado dessas dicas uma coisa muito importante que não pode faltar quando você fizer esse tipo de pescaria com isso que é esse tipo plug é sim usar o fluorocarbono tá o fluorocarbono ele vai criar não só a resistência pro peixe na hora que abocanhar pra você não perder por causa de estar ligado direto com a multifilamento como também vai esconder qualquer rastro de visão que o peixe possa ter e refugar sua isca por estar vendo alguma cor alguma coisa diferente a isca a linha de fluorocarbono ela se esconde ela se torna invisível diante aos olhos do peixe e também é muito resistente a abrasão bom não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí galera pra ver esse e outros vídeos ativem a sinetinha tá que aí vocês vão estar recebendo no seu e-mail ou também na notificação do seu celular que nós estamos aqui com outro vídeo pra você tá galera então deixo o meu abraço e é isso aí galera vamos pescar tchau tchau